Quem era eu O sonho já não é mais meu e na TV Só tem desenho animado E eu assistindo do seu lado Quem diria que um amor infinito Cabia num abraço Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar por quem não tem mais asas Me diz quem é que não desaba Quem era eu Antes de você chegar Quem era eu Antes de saber o que era o amor E você me mostrou Que tudo é pra você O sonho já não é mais meu e na TV Só tem desenho animado E eu assistindo do seu lado Quem diria que um amor infinito Cabia num abraço Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar por quem não tem mais asas Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem do que a gente tá falando Os nossos anjos Nosso maior amor do mundo Faz sorriso lindo Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar por quem não tem mais asas Me diz quem é que não desaba Muito obrigado